Fala, pessoal! Olha, é com muita alegria que eu informo para os senhoritos, para senhoritas, que esse vídeo aqui é patrocinado pela Surfshark, uma das principais VPNs de todo o planeta. Pois é, eu te avisei que a gente estava ficando chique por aqui, viu? Tudo culpa sua por dar tanta atenção aos vídeos desse canal. Obrigado! Antes de mais nada, deixa eu explicar rapidamente aqui o que significa a sigla VPN. É Virtual Private Network, ou seja, uma rede, uma conexão privada, particular. E aí, como o nome já sugere, assinar a Surfshark faz com que você tenha uma conexão, uma navegação online muito mais segura. Eu estou falando de proteção de dados, tá? Para evitar que golpes sejam feitos em seu nome. Eu estou falando de proteção, por exemplo, de senhas de e-mail, das redes sociais e até de proteção bancária. Isso, infelizmente, acontece muito quando, por exemplo, você conecta numa rede de Wi-Fi pública, como, sei lá, do aeroporto, da rodoviária, do estádio de futebol, do shopping que você vai. E aí, um dos pontos legais da Surfshark é que ela te avisa quando houver qualquer princípio de vazamento dos seus dados e aí você pode se antecipar a um problema maior. Outro ponto interessantíssimo é que com a Surfshark você pode se conectar a servidores de diversos países, o que te dá a possibilidade de, por exemplo, comprar passagens aéreas mais baratas. Pois é. Às vezes, só de você pesquisar passagens conectado a um servidor internacional, os preços vão ficar menos caros do que conectado a um servidor brasileiro. É um absurdo, né? E aí, com a Surfshark, você pode evitar levar essa rasteira e fazer com que, por exemplo, o seu sonho de visitar estádios como esse, da Premier League, da Liga dos Campeões, fique um pouquinho menos pesado do ponto de vista financeiro. E aí, veja só, temos uma vantagem exclusiva para você que está assistindo a esse vídeo, para você que assiste aos vídeos desse canal, que é um cupom de desconto. O nome do cupom está fácil, tá? É Caldeira. O link para você acessar o site da Surfshark e colocar esse cupom de desconto exclusivo aqui para o meu canal está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E com esse cupom você ganha um tripé de vantagens. O primeiro, 83% de desconto na assinatura. Segundo, 3 meses extras gratuitos. E o terceiro é ter um período de 30 dias de experimentação. Se você não gostar, o que eu acho difícil porque eu tenho usado o VPN da Surfshark, mas se você não gostar, você tem direito ao cancelamento e ganhar o seu dinheiro todo de volta. Maravilha? Lembrando, é só clicar no link e colocar o cupom de desconto CALDEIRA. Obrigado a você por dar essa moral e também a Surfshark pela confiança em trazer aqui para a gente essas possibilidades. Agora, vambora para o vídeo. Primeiro, eu queria pedir desculpa por essa variação de luz que está acontecendo nesse exato momento que eu falo é que eu não tenho o controle sobre as nuvens tão presentes aqui na cidade de Manchester. Mas vamos lá, vamos falar dessa seleção inglesa que entra em campo duas vezes nessa data FIFA, em dois jogos válidos pela Nations League. O primeiro contra a Itália fora de casa e o segundo contra a Alemanha no estádio Wembley. Assim como a seleção brasileira, a seleção inglesa faz as duas últimas partidas antes do início da Copa do Mundo. Lembrando que a Inglaterra está no Grupo B, ao lado de Irã, País de Gales e Estados Unidos. Rapaz, esse grupo sozinho já dá uma belíssima aula de geopolítica e também de imperialismo. A estreia da Inglaterra será contra o Irã no dia 21 de novembro. E a Inglaterra não vive uma boa fase. Um exemplo disso é bobo, mas que eu acho que ilustra bem. Eu estou gravando esse vídeo logo depois de uma coletiva do técnico Pepe Guardiola. E durante essa entrevista coletiva, algum jornalista estava falando sobre o rendimento do Grealish no City e na seleção inglesa, se o Guardiola via alguma diferença. O Guardiola falou, cara, eu não assisto, para ser sincero, aos jogos da seleção inglesa quando eu estou de folga. Eu mal assisto aos jogos de seleções, a não ser em grandes competições, como, por exemplo, a Copa do Mundo, evidentemente. E aí quando o Guardiola falou, cara, eu não vejo direito os jogos da seleção inglesa, um jornalista falou, sorte a sua e eu entendo muito bem o porquê. Então, assim, se o time feminino é motivo de orgulho e trouxe finalmente o futebol para casa, futebol came home, a seleção masculina é motivo, mais uma vez, de desconfianças por aqui. O que é um pouco estranho quando você olha para os nomes disponíveis nessa seleção, mas a gente já chega lá. Antes, vamos falar um pouquinho dessa fase. E desse ano de 2022 da seleção inglesa é bem rápido, tá? A Inglaterra não vence a quatro partidas e nesse período marcou apenas um golzinho de pênalti, marcado, claro, por Harry Kane. Nesse ano são seis jogos, duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Os dois empates foram justamente contra Itália e Alemanha, as próximas adversárias. Eu não vou avaliar muito aqui a situação da Inglaterra, que não é boa no grupo da Nations League, porque à luz da Copa do Mundo, a competição, ela fica ainda menor do que de fato é. Então esses jogos, eles são muito mais uma preparação para a Copa do que a Inglaterra jogando pela sobrevivência na Nations League. Mas é claro que a Nations League permite que, por exemplo, a Inglaterra tenha dois jogos preparatórios com adversários do nível de Alemanha e de Itália. Por mais que apenas uma delas vá para a Copa do Mundo, né? E assim como a convocação da seleção brasileira, essa convocação do técnico Gareth Southgate, ela tem ou vem muito de um prisma de fazer testes. Tanto é que ele convocou 28 jogadores, lembrando que para a Copa do Mundo só podem ir 26. Ou seja, se a gente só olhar para essa lista de convocados, dois cortes já teriam que ser feitos para o Mundial. E essa gordura, esse inchaço dessa convocação, ele está concentrado no setor defensivo. Foram 12 jogadores convocados para o setor, quando a gente imagina que normalmente, ou para a Copa, vão apenas 10. E dentro desse setor, olhando apenas para zagueiros, temos seis convocados, quando o comum seria a gente ter no máximo cinco nomes, cinco zagueiros. O principal retorno aí é o de Eric Dyer, jogador que não era convocado há um ano e meio e que, de acordo com o próprio jogador, viveu a melhor temporada de toda a carreira na temporada passada com o técnico Antônio Conte, principalmente. Ou somente, né? E aí chamar o Dyer de volta e seguir convocando quatro laterais direitos são sinais que eu interpreto como Southgate dando indícios de que ainda prefere jogar com um sistema com três zagueiros. E quando eu falo prefere, é porque a Inglaterra vive, sim, um certo dilema em relação ao sistema tático da equipe. O sistema de três zagueiros, que foi bastante eficiente na Copa da Rússia e na Eurocopa, ele pode não ser o sistema da Copa do Mundo. E esses dois jogos contra a Itália e a Inglaterra vão nos dar pistas em relação às dúvidas de Southgate e às respostas que o time pode dar para ele. Dos quatro convocados para a lateral direita, o Walker é um jogador que faz muito a zaga na seleção, né? Essa zaga de três nomes. E o T.P.E. pode fazer a lateral esquerda que tem como companhia o Luke Shaw e o Ben Chewell. E daqui a pouco a gente fala sobre os jogadores que não têm sido muito utilizados nos clubes, mas que são presença nessa lista, tá? E aí finalizando o setor defensivo, acho que a grande ausência a gente pode colocar no nome de Ben White, do Arsenal, e o técnico Arteta disse que não é por questão física, porque o White está bem fisicamente. Então, o Southgate escolheu não convocá-lo. E se eu interpreto que a gordura dessa lista, os dois nomes que podem ser cortados, são do sistema defensivo, eu acho que esses dois estão entre esses três. O Konokoldi, que agora foi para o Everton, o Fikaio Tomori, do Milan, e o Guerri, do Crystal Palace. Passando rapidamente pelos goleiros, o Pickford, que é o titular do Southgate, ele não foi convocado porque está lesionado. Então, dos três nomes presentes agora, eu acho que quem está mais na franja do elenco é o Dean Henderson, goleiro emprestado pelo Manchester United ao Nottingham Forest. Eu questiono bastante a titularidade do Pickford, tá? Mas também é verdade que pela seleção, ele falha menos do que pelo Everton. Ele foi bem tanto na Copa da Rússia quanto na Eurocopa. Passando para o meio campo, que teve apenas cinco jogadores convocados, hein? Lembrando que o Jordan Henderson, nome certo, carimbado para a Copa do Catar, se estiver bem fisicamente, não está nessa lista porque no momento está lesionado. E aí eu penso que quem pode pagar o pato quando o Henderson voltar é o Calvin Phillips, que trocou o Leeds pelo Manchester City e até agora jogou muito pouco no time do técnico Pepe Guardiola. Olha, rápida atualização, tá? O Phillips foi cortado dessa lista porque tem uma lesão no ombro, inclusive vai passar por cirurgia, mas o Manchester City está confiante que essa cirurgia não vai atrapalhar as chances dele estar bem fisicamente para, quem sabe, jogar a Copa do Mundo caso seja convocado. No lugar dele para essa lista, entrou o Jordan Henderson, que se recuperou precocemente da lesão que ele tinha na coxa. Declan Rice, que é um dos meus jogadores favoritos de toda essa seleção, é titular. E eu estou muito curioso para ver como que o Bellingham vai ser utilizado nesses dois jogos. Se antes a pergunta era se o jogador de 19 anos do Borussia Dortmund seria convocado para o elenco, agora a questão por aqui é como que o Southgate vai encaixá-lo no time titular. Acho também que a má fase, o mau começo de temporada do Mason Mount, pode preocupar o Southgate, mas não a ponto de ameaçar a vaga do ótimo jogador do Chelsea para o Qatar. No setor de meio campo eu vejo três ausências, pelo menos, que me chamam um pouco a atenção, tá? O Conor Gallagher, que vinha sendo convocado, o Smith-Rowe, que não vem jogando tanto pelo Arsenal, e o James Madison, do Leicester, que quase acabou indo para o Newcastle. E aí, passando finalmente para o setor do ataque e para o setor ofensivo, eu começo com duas ausências chamativas. Duas do Manchester United, Marcus Rashford e Jadon Sancho. No Twitter, o Rashford tentou justificar essa não convocação por ele não estar bem fisicamente, mas eu vejo que o Southgate não o convocou por questão técnica mesmo, tá? Por mais que tenha recuperado a confiança sob o comando de Eric Ten Hag, o Rashford ainda tem algo a provar para o técnico da seleção. Vamos a essas aspas recentes do Southgate. Se ele conseguir jogar em alto nível nas próximas semanas, é claro que será um nome em consideração. O último toque na bola do Rashford pela seleção inglesa foi justamente naquele fatídico pênalti na final da Eurocopa. E de lá para cá, nesse período de mais de um ano, o Sancho só entrou em campo uma vezinha com a camisa da seleção. Em poucos jogos com o Ten Hag nesse início de temporada, o Sancho já tem quase o mesmo número de gols que ele teve na temporada passada inteira, em 38 partidas. Ou seja, assim como o Rashford, ele está recuperando o bom futebol, mas eu vejo as chances do Sancho ir à Copa do Mundo muito menores do que as do companheiro de equipe. Eu tenho a impressão de que o Southgate não gosta muito do Sancho. A grande novidade do setor ofensivo dessa lista chama-se Ivan Toney. É a primeira convocação do primeiro jogador do Brentford convocado desde 1939. O Toney marcou 12 gols na temporada passada, a primeira do Brentford em toda a história na Premier League, e já fez 5 em 6 jogos na atual temporada. Começa muito bem. E aí dentro dessa lista de convocados, ele disputa com o Tommy Abraham, a vaga de reserva do Kane. O Calvert-Lewin, com tantas lesões, perdeu espaço. E o Watkins, que não vai bem como todo o time do Aston Villa. E sobre o Harry Kane, impressiona como a seleção tem uma dependência muito grande nele para fazer gols. Ele tem 50 gols pela Inglaterra, tá? Todos os outros 27 dessa lista somados têm 56. Pois é, 27 jogadores têm apenas 6 gols a mais do que 1 do que o Harry Kane. E o único desses aí que tem mais de 10 gols pela seleção é o Raheem Sterling. Então a Inglaterra tem um problema. É preciso encontrar outros caminhos para chegar ao gol que não passem, principalmente pelo Harry Kane, mas também pelo Sterling. E sim, gostem ou não, o Sterling é importante para essa seleção inglesa. E também já começa a ser importante para o Chelsea, tá? Esse não é o único problema do Southgate. Quando a gente olha para os nomes dessa seleção, para além mesmo dos 28 convocados nesse momento, você pode imaginar uma Inglaterra como uma das favoritas para a Copa do Mundo, porque tem muito jogador bom. Mas o time raramente, ou quase nunca, tá? Joga de acordo com o que a gente pode esperar ao ver, na teoria, ao ver no papel esse time. É um time truncado, é um time com pouca criatividade, é um time com pouca fluidez nesse momento, inclusive. Então para ter algum grau de favoritismo nessa Copa do Mundo, e é muito difícil a gente projetar favoritismo, porque depende muito de como os jogadores vão chegar. Olha para a seleção francesa, quanta gente está machucada, por exemplo. Passou em 2018, de alguma forma facilitou a chegada da Inglaterra às semifinais. E lembrando aqui que eu imagino que a classificação nesse grupo B não seja um problema para os ingleses. E aí para finalizar, a gente olha para essa lista e vê alguns nomes, ou dois grupos principalmente de jogadores que ou não estão bem, ou pouco estão jogando. Nesse primeiro grupo eu vejo pelo menos três exemplos, tá? O Arnold, o Mason Mount e o Jack Grealish. E nesse segundo grupo a gente tem Harry Maguire, Ben Tewell, Luke Shaw, pelo menos, tá? Jogadores que pouco têm jogado. Ao justificar essas convocações, o Southgate disse que, olha, eu não olho para momento a curto prazo, eu olho mais o quadro geral. E é evidente que ele tem confiança em alguns desses jogadores. O Maguire, a gente não consegue imaginar, o Southgate escalando a seleção inglesa nesse Mundial sem o Maguire no time titular. Seria uma grande surpresa se ele fizesse o mesmo que o Ten Hag está fazendo no Manchester United. Então, no fim das contas, eu sei que tem muita gente que brinca que jogador inglês é superestimado. Eu acho que, em vários casos, essa brincadeira, ela tem um fundo, pelo menos, de razão. Mas eu consigo ver muita qualidade nessa lista da seleção inglesa, nas opções que o Southgate tem, a ponto de eu achar que o time entrega menos do que poderia entregar. Eu acho que o Southgate precisa ser questionado, precisa ser pressionado. Por mais que ele tenha entregado resultados melhores do que grande parte da história dessa seleção, que não tem uma história de grandes conquistas, essa geração pode entregar um pouco mais. Vamos ver o que vai acontecer na Copa do Mundo, mas antes veremos o que vai se passar dentro de campo contra a Itália e contra a Alemanha. Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado e deixa o seu comentário do que você espera dessa seleção inglesa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí